Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai ninguém é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Cuidado aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, cestou né? E cestou com um jogo grátis novo, lançado agora, de surpresa inclusive, no Playstation 4 e Playstation 5 galera, pra todos tá? Mais um free to play, pra vocês poderem jogar. Vou passar pra vocês mais notícias gamer, como por exemplo, uma notícia ruim. Uma não, duas notícias vão pra galera do Xbox, mas vale informar. Que é respeito que primeiramente o Resident Evil 4 parece que não vai sair no Xbox One, exatamente, o 4 remake. E na nova geração, na velha geração vai sair no PS4, mas no One parece que não. E também jogadores estão reclamando do novo COD Modern Warfare 2 no Xbox. Eu vou falar disso, mas antes de começar, clique em baixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativando todas as notificações no YouTube, não manda os vídeos nossos pra vocês galera. E a Gameflix tá na promoção, viu? Vamos aproveitar, são passados mais de 5 mil jogos. É uma oportunidade pra você que quer jogar vários jogos e gastar muito pouco. Você vai pagar mais barato que o lançamento, cara. Tá 291 ano e tem 206 meses. São passados milhares de jogos, você pode escolher a D do jogo que você quer jogar. São 95% dos jogos hoje existentes no Playstation disponível. Tem jogo antigo, atual, lançamento, até próximos jogos que você lançar. Saiu o jogo daqui 4, 5 meses, você pode escolher, tá? Tem o primeiro link embaixo na descrição e tem o segundo link pra você tirar dúvida lá no WhatsApp a respeito, beleza? Vamos aproveitar. Bom galera, o jogo em questão, já começando o vídeo, é falando do jogo grátis, né? Pra vocês irem lançado hoje, de surpresa. Na verdade foi ontem, só que não deu pra me postar ontem, tá? Então é novo, querendo ou não, é um jogo novo. Que é o Opus Kestle. Opus Kestle, que é o jeito certo que pronuncia, certo? Esse jogo, ele tem uma temática que se passa no Brasil, olha só. Ele se passa no pequeno castelo da Rua Apa, em São Paulo. Exatamente, é um jogo de terror. Resumidamente pra vocês, ó. Se liga, ao descrever a experiência lúdica e a narrativa a ser vivida nesse título, A Cor Escura, os ouvedores brasileiros, que é um jogo brasileiro inclusive, explicaram que o Opus Kestle é baseado na trágica história do pequeno castelo da Rua Apa, em São Paulo, Brasil. Tem essa história mesmo, ocorre essa história. E foi baseado nessa história, dentro do jogo, e esse jogo, ele se passa nisso, e é feito, inclusive, pro estúdio brasileiro. Olha só que da hora, mano. Brasileiros fazendo jogos e cada vez ganhando mais espaço. Eu acho isso muito interessante, né? E o jogo, falando dele, o jogador deve explorar os cômodos do castelinho para entrar em contato com os fantasmas que assombram. Somente através das indicações oferecidas por essas entidades incorpórias, com ruídos? Com incorpórias, é isso mesmo, com ruídos. Gostei de falar a palavra, hein? Enfim. A Leia tem as aparições e é possível resolver os quebra-cabeças nesses ambientes, dentro desse ambiente aí, no caso. E a aventura oferece cinco finais alternativos e bastante liberdade de exploração, além de uma série de documentos e obras de arte que ajudam o jogador a mergulhar na atmosfera dessa casa mal-assombrada, que é basicamente o castelo da Rua Alfa de São Paulo. Que da hora, galera. Muito massa, né? Enfim, isso aí tá de graça, tá? Pra variar, tá de graça pra gente poder jogar. Ó, como vocês podem ver, tá de graça. Eu vou deixar o link no meu comentário fixado. Vocês adicionam na biblioteca, baixem no console, ou se querem vir na Playstation 4, PS5, ou pros Castler, adicionam na biblioteca e vai jogar o game, tá? Aí tá a informação do game, aqui a descrição e tudo mais aí. É cinco finais diferentes, baseado em história real, olha só que legal. Né, como, claro. Narrativa integrante, com muita exploração, muitos jumpscares, e é isso aí. Aqui mesmo explica mais. O jogador deve explorar o ambiente, secretos do castelinho, encontrar as famosas aparições sobrenaturais, ruídos e tal. Que é uma coisa que eu tava tentando ler, que aqui na matéria tá tudo bugado, aqui tá certo. Eu devia ter lido aqui. Enfim, tá aí pra vocês. Baixem vocês mesmos e joguem. E galera, o Call of Duty Modern Warfare 2 lançou hoje, né? Hoje é o dia do lançamento, dia 28. Inclusive, eu não tive tempo de jogar, mas eu vou jogar. Eu quero jogar online, eu tô louco. Eu tô quase terminando a campanha, enfim. E eu quero jogar online. E hoje ele lançou o jogo completo e tem muita gente já jogando e tudo mais. No Xbox, a galera do Xbox tá revoltada e tá reclamando que o crossplay está obrigatório com o PC e tudo. Tá obrigatório. E não tem a opção de mexer. E na versão de Playstation existe a opção de desabilitar o recurso. Basicamente, o Call of Duty, esse não é o primeiro Call of Duty que tem o crossplay, os outros também tinham os anteriores. O crossplay é onde você joga, vamos postar no Xbox. No caso, o cara tá no Xbox, ele joga com galera do PC e Playstation ao mesmo tempo. Entre partidas com gente de todas as plataformas juntos ali misturados, né? Muita gente não gosta desse crossplay ativo, habilitado. Por quê? Às vezes o cara se vê que acha que não tá na vantagem, por estar competindo uma partida e tem um cara que tá no PC com teclado e mouse que é muito mais fácil jogar um FPS. Então tem gente que gosta de desativar o crossplay pra não entrar gente de PC, pra cair em partida com você jogando no controle que pega desvantagem. Beleza. No Xbox, não tem a opção ou recurso pra desativar o crossplay. Não sei se é bug ou se a própria Activision não quis colocar a opção de desativar no próprio Xbox. Porque no Playstation é curioso. Porque no Playstation tem como desativar o crossplay. Ou seja, no Playstation o cara consegue desativar o crossplay e jogar só gente que tá no Playstation online. Agora no Xbox não tem como desabilitar. Entra todo mundo junto, entendeu? E não tem como desabilitar. Enfim, ontem mesmo eu trouxe um vídeo que tivemos algumas regalias pra galera do Playstation no COD. Não é novidade que o Call of Duty ainda vem tendo aquela parceria com a Blizzard, com a Activision, e tão mantendo os acordos. E por isso que o COD ainda vem com benefícios primeiro no Playstation. Alguns ídios, alguns benefícios só pra galera do Playstation anteriormente, né? Que é opar armas mais rápidas, etc. Agora no lançamento e tudo. E no Xbox agora vem essa, né mano? Que tipo, não tem como desativar o crossplay e a galera tá revoltada. Eu espero que a Activision responda a respeito disso. Eu também não entendi. Tipo, aí é meio sacanagem também, né? Por parte disso. Não é um recurso que tá numa plataforma e na outra, não. Não faz muito sentido. Afinal é só um crossplay, né? E tem gente que realmente não gosta disso habilitado. Eu, por exemplo, vou jogar, eu gosto de habilitar. Entendeu? Eu gosto do desafio. Do desafio. Enfim. Você, tá jogando? Vai jogar o COD de Modern War 2? Comenta aqui embaixo. Galera, recentemente tivemos aí novidades sobre Resident Evil 4 Remake, né? Um novo gameplay do jogo e a gente tá aí na loucura. Eu sou fã de Resident Evil 4. Foi um dos jogos mais errados da minha vida. E é o jogo que eu tô mais desejando o remake, né? De todos esses que lançaram, esse é o que eu mais desejo. Que é o 4 Remake. Que lança agora no começo do ano que vem. Enfim. Também tivemos a informação ótima e maravilhosa que ele vai ser lançado também na velha geração. Inclusive no próprio trailer dele, no final já comprova, a Capcom já tinha falado também, recente, que ele vai sair também na velha geração no Playstation 4, o remake. Então vai ser PS4 e PS5. E no Xbox, por incrível que pareça, a Capcom atualizou o site e removeu a menção para o Xbox One. Então tipo, o jogo vai sair na velha geração, mas vai sair na velha geração somente para o Playstation 4. Xbox One vai ficar de fora, saca? Se a galera do Xbox quiser jogar esse jogo, vai ter que jogar no Sears, entendeu? Quem tá no One, que é a velha geração do Xbox, não vai poder jogar. Porque é muito engraçado a Capcom atualizar o site oficial deles e remover a menção que o jogo vem pro Xbox One. Do nada remove. E ela já não tinha muito comentado a respeito, inclusive nos trailers não mostra se tanto também. Aí ela vai e recentemente agora tira a menção no site, como tipo... Remove, ela só remove lá que... Remove, tipo assim, tava lá essa Apex Box One e agora não tá mais. Ela tirou. Nada estranho, né? Enfim, segundo o site da Capcom, o Xbox One 4 remake também seria lançado pro One. Mas parece que foi um erro. Ou seja, eles tiraram a menção. Seria pra ser lançado no One, mas parece que eles não querem lançar. Ou colocou por um erro e eles não tem interesse de lançar, nunca teve. Olha só, horas atrás jogadores notaram que a Capcom atualizou o site oficial com os jogos da franquia e simplesmente mencionou que a Apex Box One 4 remake também será lançado no One. É... E agora atualizou e não está aparecendo. Não, mano, realmente. Se liga, olha que estranho. Veja vocês mesmo aí, ó. Tem essa print e tem a outra do site oficial deles, ó. PlayStation 5 PS4, Xbox Series X e a outra tá Xbox SX, né? Que no caso é o Series X. No caso, ainda tá falando o Series X. Nem tá falando o Series S. Dá pra entender que parece que nem no Series S, que é o console de entrada na nova geração do Xbox, vai lançar. Pelo jeito, só no Series X que vai lançar. E no PlayStation 5 e PlayStation 4. Caraca. O engraçado é que a Capcom, ela coloca essa informação e deixa desaparecer, mas ela não fala nada. E eu espero que a Expediça a Capcom dê um pronunciamento. Porque a galera de Xbox já tá reclamando. Principalmente quem tá na velha geração do One ainda. E também quem tá na nova geração com o Series S, né? Que pelo jeito também não tá citando. Estranho, estranho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa eu trago aqui pra vocês. E galerinha, pra fechar o vídeo, avisando vocês que tá tendo promoção lá no site, tá? Promoção de outubro, só jogão. Com certeza tem jogo de seu interesse. Jogos a partir de 50 contas. Todos os jogos na sua própria conta. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Apertou no primeiro link aqui embaixo na descrição. Vai dar de cara com essa categoria aqui de jogos de outubro. Tem muito game, vocês podem ir olhando. São 3 páginas de jogos. São 70 jogos com assinatura. E a Gameflix tá aqui também, tá? A respeito do pagamento, muita gente tá perguntando também. É com o PicPay, tá? Que é muito mais prático. Você mesmo olha, você mesmo efetua. Pelo site você avança. Coloca lá o cupom, é... MíriaDigital. O cupom MíriaDigital junto com a senhora. Você assenta a aplica pra não pagar a frete. Depois aparece a página que você aperta. E é redirecionado com o QR Code. Você vai no seu próprio PicPay, no seu celular. Se você não tiver, você baixa o aplicativo. Criou um cadastro. E você faz o pagamento pelo PicPay. É mais seguro e você parcela até em 12 vezes também. Por enquanto, tá? Depois vai ter outro método também. Mas vai até em 12 vezes. Tem boleto, tem em todas as formas, tá? Em resumo, galera. Todos os jogos pra vocês que estão nessa promoção. Eu vou colocar na tela aqui, ó. Pra vocês saberem. São esse. Vocês podem pausar pra ver com calma. Fica mais fácil com esses valores. Mas esses também. Tem jogos com Battlefield 2042. É 90 conto, cara. Tá muito barato, viu? Esses aí também. Tem CODs. Últimos CODs. Tem Triple Pack. Jogos 3 em 1. Tem um monte, tá? Que vale muito a pena também. Tá ligado? Tem esses jogos que são recém-lançados. O COF do último Battlefield 2 lançou hoje. Tem. Tem o Vanguard. Que foi o último COD que saiu. 90 conto. FIBA 22, 90 conto. Farquay 6, 90 conto. Também muito bom. E o Vanguard. O Agnarok. O God of Agnarok também. Que vai sair. Também tá aí, ó. Cara, vale muito a pena. As promoções estão muito boas. Primeiro link aqui embaixo. Pra fechar. Né? Como eu falei. Vamos supor que seja a Flix. A Flix também tá aqui na última página. Dois meses normal. Você joga qualquer jogo, cara. Aqui é sem conversinha. É qualquer jogo. Você pode escolher. Tá? Não tem essa de ter. Não tem. É 95% dos jogos lançados hoje. Existentes. Disponível pra vocês. Aqui, ó. Como eu falei, ó. Adiciono o desejado no carrinho. Cupom. Esse cupom. Me digital junto. Nóscuro sem acento. Aplica. Tá ligado? Aí vai dar frete grátis. Finalizou, por exemplo. Aqui, ó. Só um exemplo pra vocês. Vocês vão colocar aqui, ó. Como frete grátis. Mas aqui. É. Em 10 dias. Mas é enviado mesmo, tá? No mesmo dia mesmo. É porque esse aqui é um cupom. Aqui, ó. Paga com o PicPay. Finaliza. E aqui, ó. Vai aparecer simplesmente aqui a outra parte. Aqui não deu porque eu não tô logado, mano. Que maravilha. Enfim. Aqui, quando você aperta aqui. Vai aparecer pra você apertar e gerar o QR Code. Vai aparecer na tela o QR Code. Você vai com o PicPay. E vai no aplicativo. E bate lá. E faz o seu pagamento. Até em quantas vezes você quiser. Beleza? Enfim. Só explicando pra vocês que tem gente que não tá sabendo. E fica perguntando aí. Lá no site e tal. Mas pode tirar dúvida. O WhatsApp do site tá aqui também. Ó. O WhatsApp do site é esse aqui, ó. Só apertar nesse ciclozinho aqui. Iniciar a conversa. Beleza? Vamos aproveitar as promoções. Galera, o vídeo foi esse. Tamo junto com todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Falou e fui!